Fala galera, beleza? Fala galera, beleza? Muito bem-vindos a mais um Lista 10 Auto Super, programa de falar aqui no canal todos os dias ao meio-dia. Se você não quer perder agora 10 carros excelentes pra você comprar entre 50 e 60 mil pra não ter dor de cabeça, o que você vai fazer agora? Já gostou do tema? Clica no like, tem o botão pra você se inscrever no canal, se inscreve no canal e ativa as notificações no sininho pra não perder mais nenhum vídeo aqui do canal, beleza? Cara, assim, 60 mil, se fosse 65 entrariam os carros mais legais, mas 60 foi meio difícil de fazer essa lista, tá? Mano, esses dias a gente publicou aqui na Auto Super um Vale a Pena Ver de Novo. Você viu lá o nosso comentário? Que um RCZ custava menos de 60 pau? Triste. Mano, hoje custa 100, 120. Triste. É, é inflação, mas segundo o governo, o IPCA é tranquilo. Bom, up, TSI, move, velho. Câmbio manual. Essa é dor de cabeça, acaba em qualquer buraco. Isso. Manutenção não é cara, dá pra fazer seguro. A cor é diferente. Desculpa, eu quase vomito. É diferente ou legal? Eu acho legal. Não, eu falei que é diferente. Ilegal. Legal, legal. Pode ser que o tempo canse. Não, nada, cara. Tem que trocar essa roda. Eu olho pra essa cor, esse carro é mais pro laranja do que pro marrom, né? Volta ali. Sim, ele é mais pro laranja. Enfim, tá aí, cara. É um bom carro, 1.0 turbo. Cara, ele dá pra ficar bem legal no estágio 2, tá? Bem legalzinho mesmo. Bem gostoso. De bom, ele só não é esportivo. Ah, mas pô, é esportivo. Pode ser esportivo, sim. Ah, mas já saiu de linha. Tá bom, saiu de linha. Ok. Saiu. Beleza. Mas é o mesmo motor que tem em vários casos do grupo ainda. Próximo. Fala, galera. Beleza? Galera, desculpa interromper o Lista 10, mas é por um motivo nobre. Nobre. Importante. Sim. O ícone do canal, o Opala do Seu Zé, está pronto pra ir embora até este sábado aqui, 7 horas da noite. Então as vendas vão até sábado, 6 horas da tarde, é hora de você garantir o seu número. E vai acabar antes de sábado. Vai acabar. Por isso que eu estou falando, não adianta, porque já foram 50% dos números. 50% já foi embora. Corre na descrição, garante o seu número de ter um Opala Turbo 100% lindo, maravilhoso, original na sua garagem, beleza? Exáculo. Tamo junto. Corre lá na descrição. Tá aí, no-brainer, cara. Honda Fit, 1.4, 53. Mano, o cara, ele quer ter 100% de acerto na vida dele. Ele vai lá e vai comprar essa porra. É, exato. Mas tem espaço, é econômico, anda ok pro carro que é, certo? E tem preço. Esse foi um meio baleado, mas é difícil, esses carros são usados, eles não são cuidados. Esse tá meio sambado. É, esse tá meio sambado. Mas assim, você pode olhar um mais bonitinho, tá? É só uma referência, tá? É só uma referência. É só uma referência. Mas tá aí, carrinho honesto e tudo mais, bebe nada, é bom. Bom, também baixíssima manutenção, bom carro. Mano, esse farol, se você precisar tirar pra levar lá pro nosso brother, parceiro, que faz a revitalização, você tem que precisar de um caminhão. É, você vai ter que pegar um caminhãozinho monkey pra pegar. Enfim, mas tá aí, esse tá bem sambadinho mesmo, tá? Mas, cara, é um bom carro. É um bom carro. Próximo. Ah, eu coloquei, né? Pra você atender todos os lados. Posso falar? Hã? O carro que meu pai tá. Tiguan 2000, só que a dele é 2015. Essa é 2011 blindada, dá pra tua família andar de boa. De boa. De boa. Pode parar no farol. Tranquilo, celularzinho na mão. Não esquece, as crianças mexendo no videogame, não dá nada, mano. Isso aí, 2.0, turbo, cabe maldade, se quiser, é fácil. Cuidado com esse carro, tem que fazer pré-compra lá com a gente. Sem dúvida. Quem for comprar. Por quê? Esse carro é o seguinte, qual que é o... Nossa, olha esse banco, mano. Enfim. Não, mas parece original, viu? É, eu sei, mas não gosto. Enfim, independente de ser original ou não. Esse carro, ele apresenta o seguinte, é coisas escondidas. Não tô dizendo que é esse, daí. Esse daí, inclusive, parece muito bem cuidado, mas não sendo blindado. Tipo, problemas de suspensão, vazamento de olhos, manutenção por fazer. Você leva na nossa oficina, a gente faz uma pré-compra lá pra você e, de verdade, você não vai ter surpresa depois na hora de negociar. Bastante gente a economizou na hora de comprar, viu? Bastante gente. É o carro que a gente mais... Record de pré-compra nossa, a gente chegou. É isso aí. Próximo. Próximo. Quem quiser ver vídeo da nossa oficina, tem vídeo aqui no canal pra conhecer o nosso trabalho lá. Peugeot 308 1.6 THP. Grife. Carro que bateu 50, 50 menos, mano. Vou falar, é bonitinha essa frente ainda, mano. A traseira também e tal. Esse daí, ele fez um Chrome Delete e pintou as rodas de preto. Eu não sei se eu gosto tanto das rodas de preto. Eu acho que envelhece, roda preta. Mas, no resto, esse carro é muito legal, mano. Esse carro é bem legal. Eu não tiraria os emblemas do 308 da traseira igual da tampa. O que foi que você não queria tirar? Os emblemas. Os 308, essas coisas que vêm assim. Você não tiraria? Também não tiraria. Tô velho. Tô velho também. Beleza, mas tá aí. Tem uma multimídiazinha legal. O motor é bom. O motor é bom. O motor é bom. O motor é muito mais barato que o mini. Mano, esse filme... Mano, peraí, eu vou vomitar. Eu tô dentro do carro. Olha, são duas coisas que me chamam a atenção. A cor do insufilme, da película, e a marca do cara, meu. Você acha que precisa? Tem isso aí? Marca d'água, mano. Fia, sabe? Quem vai roubar uma foto do insufilme nojento nesse pra clonar teu carro? Não vai dar meia hora de... Próximo. Falem bem, falem mal, falem o que quiser, mas é um Corolla. Você vai pagar 52 conto. Vai pedir... Vai 50... Empurra 50. Você compra... Corolex. Corolex tá ótimo. Tá ótimo. Mano, ó, da Ulista, de 50 a 60, vai gastar só 50 e esse daí é o que vai te levar mais longe. Com certeza. Se você pegar todos os carros do Ulista e falar assim, ó, mano, eu não vou trocar óleo, vou colocar gasolina em posto sem bandeira. É isso. Mano, eu vou rodar. Esse daí. Manual ainda. Não, esse é infinito. É infinito. Mano, se pá, eles inventaram alguma coisa infinita, é esse carro, e a gente não sabe ainda. É isso. Carro bom. Cara, eu faço proposta. Vou turbinar essa porra manual, velho. Vou turbinar esse negócio aí, velho. Vamos ver se ele aguenta mesmo. Coletor de admissão é de plástico. Que é trinca. Eu não tenho problema nenhum. A gente vai pagar esse belíssimo Corolla 32.926 reais. Boa proposta. Próximo. Mano, ele tem o cheiro da camisa do dono do velho no banco. O velho era um cara de mais de 100 quilos, tá? Dá pra você ver pelo quanto do motorista ali. E fumava pelo amarelo. A banda da bunda, tá vendo? Que ela faz assim, ó, no banco. A metade do banco, faz assim. E o amarelo é do cigarro. Exatamente. Boa, próximo. Tá aí, velho. Tem um carro mais novo? 2022. Tem 80 mil rodado. Mas não. E locador. Carro de locador. Mas a gente sabe que esses carros são extremamente bem revisados, tá? Então, tá aí, ó. 60 conto pra você comprar. 60 pilas pra você comprar um HB20 2022 pra você que quer menos dor de cabeça. É isso. Esse é o bagre triste, né? O bagre triste. Dá pra, né, barganhar no preço, porque é o bagre triste. Mas, mano, você vai ter zero de problema. Seu filho pra ir pra faculdade tá ótimo. Se você chegar pro vendedor, eu falo, cara, desculpa, esse aqui é o bagre triste. Você consegue dar um desconto? O cara fala, o quê? Tá fazendo enfermagem. É dentista e tal de quem tá se formando. É isso aí. Bom, excelente. Exatamente. Próximo. Ainda não entrou flúor na vida deles. Próximo. Peugeot 2008. Um bom carro, tá? Um bom carro. A gente quis fugir um pouco do C4, né, do Cactus. Eu acho que não acha mais o Cactus por 60 pilas. Você achava? 1.6. Acho que não acha mais. Eu tentei achar aqui. Não consegui. Não. 2008 tá aí, cara, um carrinho bom, bem legal, muito bem acabado, interno do carro legal. De acabamento, esse carro é um dos melhores aí da lista, né? Tem que tomar cuidado, né, pra ver se não tá comprando nenhum que é samba. Mas, mano, comprou um carrinho desse aí, manutenção barata, vai te levar pra todo lugar que você precisar. E é o que menos vai fazer barulho interno. É isso. Pode falar o que quiser. Pneu, você vai ter que entrar agora na Pneu Store, você comprar esse carro e comprar pneu. Esse pneu aí já era, tá com cara de que, mano, foi mastigado pelo Hulk. Então, o que você vai fazer agora? Vai entrar, link na descrição, lá na Pneu Store. Nosso cupom de desconto, 7% pra Pneu Itaro, 5% pra Speed Marks e 3% demais Marks. Você pode pagar em 12 vezes sem juros. E se pagar a vista, você fala, eu sou rico, vou pagar a vista. Em vez deles te cobrarem mais, eles te cobram menos, te dão desconto ainda. E é cumulativo. Pode ter 10, 12, até 15% de desconto, mais o nosso cupom ainda. Mano, é muita moleza, velho. Tem bastante moleza ali. Beleza. Próximo. Fiestinha, tá? A gente pegou aqui um manual. É um bom carro, mano. Ah, esse azul é bonito. Isso daí chama tanque de guerra. Isso aí é, mini tanque de guerra. 1.6 e 6, tá aspiradinho, é legal, dá fazer mapa, é legal esse raio. Mano, eu nunca vi alguém falar mal desse Fiestinha, nessa versão. É, tá legal. Mas, é que negócio, ele tem, esse ainda é uma versão meio Borocation. Dá pra você trocar um kitzinho de para-choque dele, né, mudar grade, coloca um escapezinho esportivo, uma rodinha legal, rebaixa, é tudo que a gente adora, né? Enfim, filtro esportivo. O que ele fez ali, velho? Mano, ele espirrou. Ele espirrou. Ele jogou algum produto que era pra limpar e destruiu, é isso? O plástico? Queimou o plástico? Não, eu acho que ele jogou o produto e esqueceu ali o produto. Aí secou. Sabe quando você deixa o carro molhado, secar? Pode ser, espero que seja isso. E não ele tenha manchado com algum APC ali, entendeu? Exatamente. Se você precisar de APC de qualidade, produto de qualquer qualidade é Red Dragon, o link tá na descrição, corre lá e compra o seu irmão. Não compra de marca que não fabrica produto pra entusiasta. Tá, fácil. Honda City, né? Honda City, tá aí. Cara, vai te levar. Não é um Corolla, mas é um Anabi. Não é? É um carro que quer ser um Corolla e ele aguenta pau, mano, aguenta reio. Ele é o Honda Fit Sedan, mano. Basicamente isso. Exatamente. É econômico, vai longe, manutenção barata, fácil de manter, seguro também, não é um carro visado. Só coisa a favor, mano. Não dá pra falar mal. Bota a calotinha, bota a porra da calotinha. Porra, mas o que que é o final? Logista caceta, mano. Bota a calotinha, você não tá vendo que tá sem a calotinha ali, cara? Mano, porra, mano. Olha isso, o carro parece que tem oito anos a mais sem a calotinha. Só por causa de um negocinho de dez real. Porra. As duas, mano. Tá nóis, mano. Ah, meu. Depois fala que a vida tá difícil. Minha vida tá difícil. Preguiçoso. Porra, Cleide, não vendi nenhum carro. O seu trabalho é esse, meu. Faz muito efeito, velho. Quanto custa a calotinha, qualquer lojinha de roda aqui? Custa nada. Eu pegar aqui o Lista e colocasse pra filmar com uma TechPix. Isso, isso aí. Aí o Renatinho, né, com nove dedos na mão lá pra operar a mesa lá. Pois é. Caramba, velho. E depois eu vou reclamar que não tem visualização, que tá difícil. Exato. Pra apagar a luz pra economizar, né? A gente suando igual o porco, desligar o ar-condicionado. Exato. Bom, próximo. Tá aí, ó. Volkswagen Passat. Passatão. Esse é leilão. Passatão blindado. Ah, blindadinho. 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 Beleza, velho. 2.0 turbo, porra, 2.0 turbo. Você tá boy com esse cara. Porra, velho. Blindado, meu. Porra. Você fica tranquilaço aí, ó. Ó. Relax, cara. Mano, eu vou vender todas as merdas que eu tenho, cara, e vou andar numa porra dessa aí. Que nem é tão ruim, mano. Acabou. Não é tão ruim, mas é bom o carro. Isso que eu tô falando, não é? Tem carro de 200 pau que tá pau a pau com essa porra. Sim, exato, velho. Não é porra. Olha só, hein, Passatão, mano. Blindadinho, cara, de boa, velho. Você é em paz, em paz, velho. Em paz, velho. É que você tem que ter uma garagem coberta, né? Hoje eu não tenho como ter um carro blindado. É, é verdade. Isso é uma coisa que a gente não fala. Pra carro blindado, tem que ficar protegido do sol. É, no trabalho e em casa, tá? Se ficar o dia inteiro no sol, a gente vai delaminar os bagulhos de um jeito aí. Você vai ter um... E, ó, vou falar. Sabe qual que é o pior dia? Aquele dia de verão, calor, 33 graus na hora do almoço. Você tá passando mal. 3 horas da tarde, aquela noventreta, e chove com o teu carro fechado, abafado. 800 graus lá dentro. É, Passat Ruff, no chão. Bom, galera, é isso. Se vocês quiserem aproveitar pra ver um Jetta que a gente teve aqui, que é a mesma mecânica pra vocês saberem o que dá pra você aprontar num carro desse aqui, quer ver aí pra você ter ideia? Clica aqui, e os spoilers pros membros aqui, bolinha pra se inscrever no canal, dá um pulo aqui na super história, tamo junto, é nóis, valeu.